E aí galera, beleza? Antes de começar esse vídeo, eu já vou fazer um desafio aqui, o seguinte, eu vou tentar soltar um Kamehamehado Brutus. Se eu conseguir soltar o Kamehamehado Brutus, vocês curtem o vídeo, compartilham, se inscrevem no canal Matilha da Porteira no YouTube. E hoje gente, é um vídeo estreando um quadro novo. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi tentar explicar furos de roteiros que existem em filmes, séries e jogos, sabe? Eu acho sempre legal tentar achar uma explicação para aquele furo. E hoje eu vou trazer um quadro aqui, a primeira parte dele, primeiro vídeo, no caso, explicando furos de roteiros, de coisas variadas. Qualquer filme, jogo ou série que vocês queiram que eu explique um furo, ou tente achar uma explicação, vocês me mandam aí nos comentários e eu tento achar uma explicação. Hoje a gente vai começar fazendo meio que um repost, porque tem um vídeo lá no meu canal Hector Mireles, onde eu falo de um furo de Dragon Ball. E hoje eu vou tentar explicar esse furo de Dragon Ball aqui, dar uma explicação. Vocês podem dar as suas também aí nos comentários. Aqui eu vou dar para o Dragon Ball até que é simplória, né? Eu sei que eu faço algumas comigo aqui, mesmo algumas mais complexas, mas essa até que é simples. Mas vamos lá. Eu vou deixar rodar o vídeo onde a gente explica o furo e depois eu volto aqui para vocês, explicando como que seria, vamos dizer assim, a explicação do porquê disso ter acontecido. Bom, vocês sabem qual é a história do Dragon Ball, né? Que o Goku é um Saiyajin que caiu na Terra e que ele tem aquele rabo dele lá e tal, e eles vão em busca das esferas do dragão. Ele, a Buma, o Qual, lá e tal. Todo mundo conhece a história de Dragon Ball Crew, eu não preciso ficar explicando aqui. E todo mundo sabe que o Goku, ele não pode olhar para a Lua, porque quando ele está com o rabo grande, ele não pode olhar para a Lua por causa que ele vira o Zaru, o macaco gigante, que é o que os Saiyajins viram quando eles olham para a Lua. Para a Lua cheia, no caso. Só que tem um episódio. É, esse episódio que a gente acabou de rever porque eu não lembrava desse episódio. É. E o Hector veio me mostrar aqui e, meu, essa mancada do Akira aí é pesada. O que acontece? O Akira, ele queria fazer uma homenagem. É alguma lenda, um culto japonês? Eu não estou certo, não lembro exatamente sobre o que é. É a do Rei Macaco. É, 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 é o do Rei Macaco, né? Acho que é o do Rei Macaco mesmo. Depois eu vou pesquisar, eu coloco aí na tela se for do Rei Macaco mesmo para vocês. Que tem os coelhos que ficam garimpando na Lua nesse conto. Peraí! Esse Hector é muito burro. Garimpo não tem nada a ver com barretar a coisa no chão. É pegar pedrinha lá no rio e ficar chacoalhando até achar ouro ou cavar. No episódio não tem nada a ver com garimpo. Esquece isso aí. E o que acontece? Então, nesse episódio aparece o Mestre Coelho e os seus servos lá. O nome do episódio é o Truque do Rei Coelho. É, o Truque do Rei Coelho, se eu não me engano. Ou o Truque do Mestre Coelho. Isso, o negócio assim. E ele aparece o Mestre Coelho no... Eles chegam numa cidade lá, eles estão em busca das Sérias do Dragão. E lá todo mundo tá com medo de uns caras vestidos de coelho, que é o clã Coelho. Aí o Goku enfrenta eles e chega o Mestre Coelho, que é o que transforma todo mundo em cenoura, só de tocar. Dando esse marimpo transformando canteninha em doces. Daí já tinha o cara que transformava em cenoura desde o primeiro Dragon Ball. Exatamente isso. O cara achava super horror, o marimpo transformava em chocolate. O cara transformava em cenoura. Cenoura é saudável. É, chocolate não. Mas então... Aí esse Mestre Coelho transforma em cenoura lá. E vai acontecendo o episódio e no final das contas eles derrotam o Mestre Coelho. Só o que que acontece? É o Goku pega o bastão mágico dele infinito. Não, o que eu faço com eles? Aí começa a subir com o bastão mágico. Aí daqui a pouco volta o Goku sozinho. E ele diz, ah, o que que você... Pra onde você levou eles? Eu levei eles pra lua. Vamos, bastão, cresça! Pra onde levou os homens coelho, Goku? Levei eles pra lua. Tá aí. O furo que poderia ter arruinado o Dragon Ball se o pessoal tivesse reparado mais. Porque nessa época o anime já tava planejado. A gente já sabia que o Goku olhando pra lua cheia... Até, acho que tava na... Alguma das intros do anime já tem isso. Ele olha pra lua cheia e ele vira o Osaru. E tipo, ele foi pra lua, então ele tinha que ter virado o Osaru. É. Aí os caras falam, não. Mas é porque só quando ele olha pra lua cheia. Mas, cara, a lua tá sempre cheia. É que aqui, o que que é a lua cheia? A lua cheia é quando o sol reflete na lua completamente e mostra ela inteira. Mas a partir do momento que ele passou as nuvens que ele saiu da terra, ele já tá olhando pra lua cheia. Ele tá na lua cheia. Ele tá literalmente na lua, cara. Não tem nem lógica esse argumento aí de... Só quando a lua tá cheia. É, mano. Ele foi pra lua, voltou e não virou o Osaru, então... Mano, esse foi o maior furo, velho. Porque, tipo, o Goku virou o Osaru pra lua cheia. Tanto é que quando ele era criança, uma coisa que o avô dele sempre falava que ele nunca podia olhar pra lua. Ele nunca olhava pra lua. E a única vez que ele olhou, ele se transformou em Osaru e matou o vô dele. Exatamente. Então, tecnicamente, eles quiseram fazer uma homenagem e acabou que a homenagem foi... Virou o maior furo do anime. Um furo que muita gente não repara, mas é literalmente o maior furo do anime. Porque ele tava começando, eles, tipo... É, o nono episódio, cara. É, mano. Se, tipo, tivesse viralizado isso daí... Eu acho que o pessoal não reparou justamente por ser o nono episódio. Porque se fosse lá pelo vigésimo... Acho que... Já viou, já viou. Aí o bicho ia pegar. Mas como era no comecinho, não sabia se ia dar audiência ou não... Sim. Se não fazer qualquer coisa aí, tá bom. Pessoal, acho que eles fizeram uma homenagem até como um jeito de chamar mais atenção, talvez, né? E outra coisa que a gente esqueceu de falar... Até o Super Saiyajin não vivia fora do espaço. Até o Goku virar Super Saiyajin. Porque ele conseguiu essa proeza de respirar. Respirar não. Sei lá, se ele se respirou, se ele segurou o ar. Até viajar em outro planeta. Até chegar em outro planeta, aliás. Até o Goku virar Super Saiyajin, aí ele não conseguia respirar fora da atmosfera onde tinha oxigênio. Aí o Goku criança, magicamente, saiu do planeta, foi até a lua, não virou o Zaru e conseguiu respirar até lá. E os dois lá também tá de boa. Trabalhando, marretando dois humanos e um coelho. Consegue fazer essa proeza e o Goku desaprende durante o percurso. Simplesmente isso. E pode voltar pro vídeo. Mas então, era isso que eu queria trazer pra vocês. Talvez que foi isso que o Cassio falou. O erro não repercutiu tanto por ser nos primeiros episódios. Acho que teve muita gente que nem reparou ou ouvi falar. Pra falar a verdade, até o próprio João Alassar do Sinistro, que me lembrou disso daí. Ele tava falando que, mano, ele já falou com os especialistas do anime e os caras falaram Nossa, velho, nunca parei pra pensar nisso. Acho que justamente porque tava no início mesmo. Mas, tipo, se o pessoal tivesse parado pra reparar nisso na época que lançou Dragon Ball, esse erro podia ter quebrado o Dragon Ball inteiro. A Akira deu sorte nessa daí. É, mas talvez não, porque o Dragon Ball clássico é mais comédia mesmo, né? É, tanto que nesse episódio mesmo tem uma hora que o Goku dá uma paulada na bunda do outro lá e enfia o pau. É, enfia o pau e dá uma enrabada no outro com o bastão mágico. No mesmo episódio. E aí? Então, vamos lá. Como o Goku teria conseguido ir até a Lua no Dragon Ball clássico, né? Porque o Goku não respira fora da Terra. O Goku nem sai da Terra ainda. Então, talvez o Goku não tenha ido pra Lua realmente. Talvez ele tenha subido com o bastão dele, que realmente tem o poder de ir crescendo, né? Tenha achado uma pedra bem alta, jogado os coelhos lá e ele achava que era a Lua. Tipo, sei lá, uma montanha, alguma coisa assim. Uma pedra que tava num lugar bem alto. Ele falou, pô, é a Lua, vou jogar aqui. Porque o Goku não sabia a distância real da Lua. O Goku era criança, ele não tinha essa noção da distância da Lua. Então, o que eu acho provável que se fosse explicar esse furo de roteiro é que o Goku não foi pra Lua. Ele achou que foi pra Lua, porque ele era uma criança e era inocente, né? Tipo, ele, pô, vou jogar eles na Lua aqui. E ele achou que tinha jogado mesmo, porque parecia. Mas não tinha. Eu acho que a explicação pra esse furo de roteiro, na realidade, é bem simples. Seria essa mesmo, se a gente fosse achar. É lógico, a intenção foi fazer uma sátira, né? Aquele conto chinês lá. É chinês ou japonês? Acho que é chinês. Eu acho que a explicação disso daí é essa. É isso, gente. Isso daí foi só a estreia desse quadro. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu gostei, caso tenham gostado. Comentem aí outras séries, filmes ou jogos que a gente pode trazer aí, tentando explicar os cursos. Ou livros também, né? Se inscrevam no canal. Se juntem a Matilha, venham aqui pro nosso canal, né? A gente tem conteúdos variados. Confiram as listas de produção pra ver o que vocês gostam, o que não gostam. Vejam lá o vídeo das aventuras da Matilha. Ele tá bem legal, tá bem divertido. E é isso. Sejam todos bem-vindos à Matilha da Porteira. Vamos lá. Tá parecendo aquele cara que escreveu, né? Como que chama? Chico Xavier. É, Chico Xavier. Ficou a mão na testa, sabe o que eu tô falando? Vamos lá, de meio. Ficou a valer o que eu tô fazendo. Olha lá, Chico Xavier. Vai logo que a mão tá doendo, capete. Cadê o tripé? Tripé? Você ou tem? Olha aí, mas a Rebeca jogou balco. Ficou a mão direita, filha da... O cara não consegue O cara não consegue Para de se mexer, é que o caramba A câmera não faz um negócio Vai logo Você vai entender o que eu estou fazendo Sim, tá bom, olha Você não quer que eu sou isso aí Você pode falar Depois que o vídeo vai acabar Nossa, eu estou cansado Que merda Que merda Você já tivesse feito Faz só o movimento Vamos lá, vai Vamos filminho, vai para o cabelo Tá bom, vai Puta que pariu, vai dar um Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau